A nossa equipe de reportagem veio até a paróquia Divino Espírito Santo para falarmos sobre a campanha da fraternidade que este ano vem com o tema Guardar e Proteger a Criação Eu estou aqui com o Padre Samir que tem mais informações Padre, fala um pouquinho pra gente sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano Então, o tema a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ela todos os anos coloca um tema próprio para a Igreja Católica refletir o tema é fraternidade e biomas brasileiros em defesa da vida o lema é cultivar e guardar a criação então a Igreja Católica quer convidar os católicos de todo o Brasil a refletir um pouco sobre esses biomas que está aí no nosso Brasil são sete biomas e a Igreja está em defesa deles junto com toda a criação criada por Deus O pensamento então este ano em relação à preservação do meio ambiente a preservação do nosso planeta Sim, a preservação do planeta e fazer com que as pessoas possam cuidar do bem comum que é para todo para a sociedade, para o Brasil e para o mundo que está sendo desmatado, está sendo destruído então nós somos chamados como Igreja Católica a proteger, a defender em própria defesa da vida mesmo como cristão, como católico na sociedade E no caso do Brasil, os nossos sete biomas mas isso também se aplica em outras partes do mundo cada parte do mundo preocupada com o seu bioma Sim, é todo o mundo é claro que nós somos sete no Brasil e que eles também, o mundo também está voltado para eles o Papa tem preocupado muito com a Amazônia e tem convidado a Igreja Católica do Brasil a ter um olhar voltado para a Amazônia voltada para a água, em defesa da água em cultivar, em guardar tudo aquilo que Deus criou nós infelizmente vivemos em uma sociedade onde o homem está destruindo tudo aquilo que é criado por Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 15 nos convida a fazer isso a cuidar e cultivar a criação aquilo que foi criado por Deus deve ser defesa da Igreja de todos os cristãos do mundo inteiro em prol da vida Então posso dizer que esse ano parte aí, né, da conversa com a população vai estar relacionada a isso Sim, a Igreja Católica, a CNBB colocou, desde 64 a Igreja coloca um tema social convidando os católicos do Brasil a refletir algo relacionado à vida social da Igreja e a Igreja vai estar trabalhando nas escolas em comunidades esse tema com a fraternidade todo ano é colocada nesse período agora da quaresma que começa com a quarta-feira de cinza esse tema relacionado à campanha da fraternidade onde todos os católicos são convidados a cuidar da criação daquilo que foi criado por Deus Ok, muito obrigado pelas informações Padre Samir Obrigado vocês da TVM Obrigado Uncras Obrigado a toda a TV por essa oportunidade de levar a comunidade a sociedade aquilo que a Igreja está vivendo vivenciando nesse período da quaresma Então, isso aí as palavras do Padre Samir aqui da paróquia Divino Espírito Santo sobre a campanha da fraternidade deste ano Voltamos aos estúdios Obrigado um abraço